Nós vamos até a minha terra, o Rio Grande do Sul, onde um especialista é em bonsai. Prestem atenção, gente, prestem atenção porque é muito lindo. Ele vem encantando milhões de pessoas na internet. A técnica japonesa de cultivar árvores em miniatura é uma paixão do professor Carlos. E o sucesso dele nas redes tem a ver com o tamanho das frutas, é verdade. Elas mais parecem objetos de decoração de uma casinha de bonecas e são atrações de hoje no quadro Bombô nas Redes. Bom dia, bom dia, hoje em dia, tudo bem? Eu sou o professor Carlos, do bonsai e ciência, e trabalho, claro, com bonsai. O vídeo tem apenas 7 segundos, mas virou uma sensação entre os internautas e garantiu quase 15 milhões de views. Eu fiquei impressionado, mas eu acho que não tanto, sabe? Mas toda vez acaba sendo muito bacana porque o professor adora ensinar e a gente adora mostrar aquelas coisas que nos chamam a atenção. E quando a gente tem uma coisa que a gente gosta muito, que nos sensibiliza, dá mais vontade de aprender. Então eu tô tendo muita gente aí no perfil que quer aprender, que quer fazer bonsai. Mas afinal, essas mini frutas são verdadeiras, professor? Nós não reduzimos o tamanho da fruta. Nós buscamos espécies ou variedades de espécies que tenham frutos naturalmente pequenos. Então a mini maçã, a mini laranja, que tá bombando aí nas redes sociais, elas realmente são daquele tamanho. Se eu plantar uma semente da mini laranja na terra e eu deixar crescer à vontade, vai formar um grande arbusto ou uma árvore, dependendo aí das características da espécie, com aqueles frutos pequenininhos. A pergunta que não quer calar, essas maçãzinhas são comestíveis? A mini maçã, ela é comestível. Por muito tempo eu achei que ela não era gostosa no sentido de ser doce. Ela tinha gosto de maçã, mas aquela maçãzinha assim que não tinha um gostinho muito bom. Mas aí eu descobri que quando ela tá bem, bem madura, mas já muito madura, ela fica bem saborosa. Parece uma maçã Fuji dessas que a gente come do super. Gostando bem, bem parecido. Há também outras árvores frutíferas. Gente, aqui eu tenho uma mini laranja que está em formação. Olha só o tamanhinho dela. Ela vai aumentar umas quatro ou cinco vezes, aí ela começa a ficar meio amarelinha, depois ela começa a ficar mais laranjinha. Aqui em cima nós temos outras. E as laranjinhas, são saborosas? Ela até é comestível, mas, gente, sinceramente, é pura semente. E é meio arruzinha, gente. Não é muito bom, não. O professor costuma explicar em seus vídeos nas redes o que é e como fazer o bonsai. Uma coisa bem interessante é que o bonsai nada mais é do que uma planta normal, onde tu aplica uma série de técnicas e faz com que tu crie uma árvore pequena dentro do vaso e que tenha características como se fosse uma árvore mais velha, mais antiga, lá da natureza, mas que tu está vendo ali, então, num vaso, num recipiente pequeno. O bonsai é uma paixão antiga do professor Carlos. Essa história começou lá em 2002, quando eu entrei na faculdade, e já desde muito cedo comecei a estudar como funcionam as plantas. Depois de um tempo, eu acabei adquirindo o hobby, que é o bonsai. E aí eu fiz uma conexão entre o funcionamento das plantas e a formação de um bonsai. Olha aí que beleza a pitanguinha do bonsai, minha gente. Olha aqui a base dessa árvore, linda demais. Está ali, ó, uma pequena pitanguinha. É isso aí, então, pessoal. Queria agradecer de coração o programa Hoje em Dia, a você que está me assistindo e bora fazer bonsai. Um ótimo dia. Que coisa mais linda, sensacional. Parabéns, que trabalho bonito.